Eu fui água que vinha rolando Você veio sedento implorando E a sua sede matou Hoje esquecido do mal que lhe fez sofrer Você vem e pretende saber Por onde a água passou No deserto de amor desta vida Eu fui água que você bebeu No deserto sede é mais sede Água é mais água e eu sou mais eu Para que avivar cicatrizes Que o passado um dia deixou Se o presente nos faz tão felizes E a vida pra nós começou Música No deserto de amor desta vida Eu fui água que você bebeu No deserto sede é mais sede Água é mais água e eu sou mais eu Para que avivar cicatrizes Que o passado um dia deixou Se o presente nos faz tão felizes E a vida pra nós começou E a vida pra que avivar cicatrizes Que o passado um dia deixou